A história do Moreira, a bronca da comunidade de hoje é mais distante do que o comum. Nós estamos no ramal da Chapada. Para você que nos acompanha se localizar onde é esse ramal, estrada do aeroporto, bem na rotatória da Custódio Freire, como você vê agora, você entra à esquerda. Aí nessa primeira parte até parece que é um ramal tranquilo, mas conforme a gente vai andando, como você vai vendo nessas outras imagens, aí você observa que o negócio vai ficando cada vez mais sério. Até mesmo nosso carro de reportagem enfrentou a dificuldade para chegar aqui onde nós estamos. Nós estamos bem numa parte aqui, aqui do ramal da Chapada, que existe essa parte principal e existe também uma divisão aqui de ruas. O problema que nós somos chamados pelos moradores é porque existem algumas máquinas que vieram aqui para o ramal para trabalhar, porém eles fizeram um serviço básico, serviço de raspagem, colocaram algum barro ali pela lateral que seria para continuar o serviço, mas o verdadeiro problema é que o serviço não foi continuado e o que o pessoal fez, o pessoal aí da prefeitura, acabou piorando a situação aqui do ramal. Eu vou conversar com o Jair, que já mora há cerca de oito anos aqui. Jair, você estava relatando para a gente que você, quando veio morar aqui com outros moradores, vocês que abriram o ramal, pagaram com dinheiro próprio para poder trafegar. Estava tudo tranquilo. Quando vocês pensaram que ia melhorar ainda mais, o serviço realizado pela prefeitura, na realidade, piorou a trafegabilidade aqui. Exatamente, Luiz Rodrigues. Aqui o ramal foi feito a manutenção pelos moradores, há muito tempo já que a prefeitura não nos reconhece como morador aqui. Então, entrou essas máquinas aqui, já vai fazer três meses aqui, fazendo esse serviço no ramal, fez foi piorar a situação, está ficando complicado, o período chuvoso está chegando, e as máquinas estão aqui no ramal, as máquinas saem e voltam a atender reivindicação de moradores, que nem o ramal da Castanheira ali. Então, o que o prefeito quer, ele quer palco. Então, nós estamos preparados para dia 4 de dezembro, nós vamos fechar a BR, interditar para ninguém passar. Então, pedimos a compreensão da população, que vai utilizar serviços médicos, serviços de emergência na segunda-feira, nós vamos estar fechando o ramal e pedimos o apoio da imprensa, a gente está divulgando aí para a comunidade, para o povo, para que na segunda-feira, dia 4 de dezembro, se não tiver uma posição correta, concreta da prefeitura, nós vamos estar fechando a BR por tempo indeterminado. Nós já estamos em um outro ponto do ramal, agora para você entender esse outro problema. Aqui, mais um trabalho feito pelos próprios moradores, essa parte aqui de madeira, que na realidade é para que a água escoasse aqui por baixo, uma espécie de bueiro que os próprios moradores fizeram. Ocorre que depois que as máquinas passaram, e obviamente quando uma máquina passa, uma patról passa, logicamente o barro vai acabando sendo jogado pelas laterais. Os bueiros acabaram entupindo. Isso ocasionou alguns problemas no momento em que ocorreu. Porém, com a chuva, o barro vai sendo levado e esse ponto até melhorou. Mas o que realmente vem deixando os moradores ainda chateados é porque eles procuraram o pessoal que estava trabalhando para saber o que eles iriam fazer. Eles foram informados que o recurso que estava destinado para essa área não estava ali sendo colocado a questão de bueiros. Ou seja, o recurso seria apenas para o pissarramento e não para bueiros. E esse, para a gente encerrar essa matéria, já é mais um ponto que vocês estão indignados. Por quê? Vocês gastaram para fazer esse bueiro, pelo menos provisório, pensando que quando a prefeitura viesse, fariam um completo e vocês receberam informação que o recurso não é para isso. Exatamente. A informação que nós temos até o momento é que não há recurso para o serviço de escoamento de bueira, para colocar as bueiras no local. Inclusive, onde os pontos de bueira que a gente colocou de madeira, eles entupiram a boca dos bueiros com a patrol, disseram que iam voltar para resolver e não resolve. E as máquinas continuam paradas aqui na sede da fazenda. Bom, Astério, população indignada. Jair, um morador que é de 8 anos, há quase 10 anos que mora aqui, chamou a nossa equipe para mostrar essa situação. É como a gente já relatou, já falei e vou repetir mais uma vez. Aparentemente, você acha que dá de trafegar normal. Mas, como o Jair já disse, quando chove, aí que a esculhambação fica feita aqui porque eles que usam caminhonete, que precisam usar caminhonete para essa questão de produção, eles que são trabalhadores rurais, estão tendo dificuldades. Vamos entrar nesse período de chuvas e aí? Será que esses trabalhadores serão prejudicados sem nenhuma ação efetiva do poder público para resolver essa situação? Esse é só o exemplo de um ramal que, à frente de outros, passa pelo mesmo problema. As imagens são de Maits Oliveira, Luan Rodrigo, na Bronca da Comunidade, para o Gazeta Alerta.